Fala Ganytube, mais um vídeo do canal, Firegames galera, e DSBrick galera, bom, é, eu tava reparando no nosso canal, e vi que nós estamos em 100 vídeos galera, passamos dos 100, fui ver, tava 103, aí não deu pra me comemorar, eu queria comemorar no exato 100 vídeos, eu baixei esse mundo aqui, que eu não sei ainda o que é, mas eu baixei, pra nossos parabéns pelos 100 vídeos galera, então, o que que a gente vai fazer, a gente vai estourar, só a bomba aqui, eu tô com a 14.1 aqui, é, vai dar bastante bug eu acho galera, deixa eu ver que isso daqui, acho que daqui é pra, é, já vi esse daqui, esse daqui é um injetor, é, deixa eu ligar logo aqui, ver o que ele me dá, não sei o que é isso galera, não, ele não deu nada, deixa eu ver se tem alguma coisa lá, Ah, a isqueira galera, hum, tem que, organiza esse mapa, ai cadê a isqueira, aqui na minha mão, agora vamos lá galera, bom, a versão 14 aqui ó, como você pode ver, é, muito bacana mesmo, eu achei bacana, faltou algumas coisas né, vamos lá então, Vai lá agora então, bora os parabéns pra você, parabéns pra você, olha não pegou, ah, já sei o que é que tem, eu acho, é tipo assim, o cara que fez esse mapa tem que fazer melhor, entendeu, Era um mapa de teste, por isso que eu baixei, entendeu, aí fica tipo assim, entendeu, eu falei tanto, entendeu, que eu não entendi E aqui agora, cadê o nosso isqueiro, o isqueiro sumiu, deixa eu pegar uma aqui Então galera, e lá vai né galera Bora lá Bora, um, dois, três, parabéns pra você, parabéns pra, nessa data querida, merda, não pegou, eu vou ter que fazer tradicional, ah porque eu errei aqui ó Muitas felicidades, muitos anos de vida, se preparem para o lag que vai dar no meu celular, parabéns pra você, essa data, meu Deus, meu Deus galera, só dá pra ouvir o barulho Engraçado é que ainda tem bomba estourando Só dá pra ver elas voando aqui ó Quero ver como ficou Ainda tem bomba estourando, galera 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 Olha como ficou Meu, olha como ficou meu Rachou a bedwalk Meu Deus Foi isso galera, espero que tenham gostado, parabéns pra vocês Fiquem com os próximos vídeos aí Se inscrevam se é a primeira vez aqui Tchau